Olá, está no ar a TV Educa e Poujuca, a escola do futuro. É o momento de aprender com as aulas na TV. E na aula de hoje, o nosso embarque do aprender é na disciplina de História. Nós vamos ver em História, para a educação de jovens e adultos da fase 1, o tema As Diferentes Famílias. Portanto, é a aula 8 de História, com o professor Sennaval Santana. Vamos nessa? Portanto, relembrando o conceito, o que é família, da nossa última aula, que é núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Esse é o conceito da palavra família, segundo o dicionário de Hawes. Portanto, existem outros conceitos de família que a gente poderia estar explorando. Mas o principal, em que a gente percebe que o grupo social é um grupo de pessoas que convivem juntas. Vai ter laços sanguíneos, laços afetivos, e cada um se ajudando seria um melhor e perfeito tema de grupo de família. Observem aqui, pensando nessa questão de afetividade, olhem a imagem, a alegria e a felicidade que se tem nesse grupo familiar, que sirva de reflexão para nós e pensarmos na composição da nossa família e a alegria que pode nos dar. Continuando agora a nossa aula de hoje, problematizando. Por que cada família é diferente? Você já parou para pensar? Já percebeu que os grupos familiares são diferentes? Cada família é formada de uma maneira, com características diferentes e muito especiais. A formação da família foi mudando ao longo do tempo, mas o que une os seus membros sempre será o amor entre eles, os laços afetivos. Como é a tua família? A sua família como é? Percebendo aqui o nosso encarque, que foi numa campanha sobre a questão das diferentes famílias, podemos encontrar a diversidade de grupos familiares. Temos uma família composta por duas mães, uma outra família composta por uma mãe e um pai, temos ao lado a família composta por uma mãe só, que é muito comum na nossa região, temos aqui embaixo, de lilás, a família composta por dois pais, e ao lado, de azulzinho, temos a família composta de quê? De avô, avó e tio. Acontece também na nossa região, é muito comum, esse grupo familiar, composto pelos avós e pelos tios, criando a criança. Portanto, como foi dito anteriormente, o que une as pessoas no grupo familiar é o amor, é os laços afetivos criados nessa família. Quais seriam os tipos de família? Vejamos alguns. Família matrimonial, formada pelo casamento, quando as pessoas se casam e formam sua família através do matrimônio. Família informal, formada pela união estável, ou seja, as duas pessoas, o casal também pode ser, principalmente nos dias atuais, são duas pessoas que podem morar junto, ter uma relação junto, criar uma família e registrar uma união estável. Esse registro de união estável, ela é realizada no cartório. A família monoparental, qualquer um dos pais com seu filho, mãe solteira e seu filho, ou pai solteiro e seu filho. Portanto, é comum a gente encontrar a mãe solteira com seu filho. É um caso de uma família monoparental, que é muito comum. A família anaparental, sem pais, formadas apenas pelos irmãos. Geralmente, no meu caso, meu pai já faleceu, minha mãe também já faleceu, e só temos nós, os irmãos. classificaremos aí, como uma família anaparental. Por quê? Não temos nossos pais. A família reconstituída. Como a própria palavra diz, é a reconstrução de família. Pais separados, com filhos, que começam a viver com outro, também com filhos. Por exemplo, um pai com seu filho, e uma mãe com sua filha. Os dois criam uma relação e formam uma nova família. Vão ter os filhos de cada um e outros filhos que forem gerados com a união dos dois. Portanto, é uma família reconstituída, é uma reconstrução de grupo familiar. E, para concluir essa nossa parte, família é o demonista. A e o demonista é formada unicamente pelo afeto e solidariedade de um indivíduo com o outro, buscando principalmente a felicidade. Podemos classificar aí, nesse caso, a adoção, que é justamente criado um laço afetivo e de solidariedade, em que, ao adotar uma criança, você está formando uma nova família. Tem muitos casos de casais que adotam a criança e, assim, constituem uma nova família. Bem, está chegando o momento da nossa revisão da nossa aula com as nossas palavras-chave, que são diferentes, família, formada por características que são especiais, essas características. Porque são grupos familiares de diferentes características. Olha o nosso desafio, o nosso momento de aprender praticando. Coloque aí o nome de vocês, aluno, a turma é já fase 1 e a data de hoje. A atividade é como é o tipo da sua família. Você vai descrever embaixo como é o grupo familiar seu. A partir das classificações que tivemos, não precisa lembrar do nome da classificação do tipo de família, mas, sim, da forma que ela é formada. Será que sua família é formada por duas mães ou por uma mãe e um pai? Por uma mãe só? Por dois pais? Pelo avô, avó e o tio? Como é a sua família? Você vai descrever por escrito e uma outra proposta é, em sala de aula, realize um relato oral junto com os colegas. Proponha isso para o seu professor ou a sua professora trazer essa vivência em sala de aula. executa o seu desafio e leve para a sala de aula a proposta. Eu garanto, vai ser super cultural, super validoso e, acima de tudo, a aprendizagem vai fluir e vocês vão se conhecer muito mais. A interação para o aprender vai ser maior. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula. Tchau, 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 tchau O que é isso?